Fala, meus amigos! Eu sou o Geterson Tigrão. Sejam muito bem-vindos ao canal Recanto do Guerreiro. Nesse vídeo vou mostrar pra vocês opções para que vocês possam editar o jogador Vitor Gabriel, jogador revelado no Flamengo, com a ferramenta cópia de base no PES, beleza? Eu estou aqui no PES 2021, mas eu vou mostrar pra vocês opções que vocês podem utilizar em PES de versões anteriores, acredito que também fique legal. Esse jogador foi um pedido de um inscrito nosso, do Isabel Tobias. Deixa eu confirmar se é isso mesmo. É isso mesmo, Isabel Tobias. Estamos juntos aí, Isabel Tobias, seu pedido sendo atendido aí no canal. Então se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve, por favor. E solicita aí um jogador que você queira editar, utilizando cópia de base. Eu vou procurar atender e fazer um jogador aí, trazer uma cópia de base bem legal aí, beleza? E se você quer editar, está assistindo o vídeo aí, já é inscrito e quer editar o Vitor Gabriel, acho que vai ficar legal. Então dá um like pra gente aí, pra gente poder um ajudar o outro, demorou? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui as opções. Eu já editei o jogador, né? A gente vem aqui no copiar base. E a primeira opção aqui, eu irei mostrar pra vocês. Ele está aqui no Barcelona, no PES 2021. Ele está aqui no Barcelona. É o jogador... Cadê o nome dele? É o Dest. Aqui, ó. Dá pra você utilizar esse jogador aí e fazer a face do Vitor Gabriel, beleza? Achei que ficou parecido. Eu não vou utilizar esse, tranquilo? Agora a próxima opção, ela está aqui no PSG. PSG, cadê o PSG? Está aqui. O PSG é o Kurzawa, beleza? Achei que o Kurzawa também está parecido com o Vitor Gabriel. Está lembrando aí a aparência do Vitor Gabriel. Então acredito que dê pra usar sim o Kurzawa aí como cópia de base do Vitor Gabriel, beleza? Mais uma opção. Você vem aqui na seleção da Alemanha, ou até mesmo no Bayern de Munique. Vou vir logo na seleção da Alemanha aqui. É o Gnabry, cara. Esse aqui, ó. Pra quem tem versões anteriores aí, eu acredito que vai atender, tá? Porque o Gnabry já há bastante tempo, a face dele está no PES aí. Acredito que dê pra vocês utilizarem o Gnabry aí. Acho que é parecido sim com o Vitor Gabriel, tranquilo? Mas não, também não é ele que eu vou utilizar. Aí eu vou mostrar a última opção aqui. E é a que eu estou utilizando. Não sei se essa opção aqui tem em versões anteriores, tá? Eu estou aqui no PES 2021. E a face do rapaz está desse jeito aqui, ó. É o Fernando Marçal. No PES 2021 aqui, ele está no Wolverhampton. Mas se eu não me engano, cara, esse jogador, ele era do Porto. Algum time de Portugal, não lembro bem, velho. Mas procura aí, Fernando Marçal. Se tiver ele aí com a face semelhante a essa que ele está aqui, acho que é a melhor opção pra utilizar. Minha opinião, beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui as habilidades do nosso Vitor Gabriel, né? Vamos lá. Ó o nome. Olha lá. É assim que se escreve, beleza? Vitor Gabriel. Normal. Aí eu botei no uniforme e do clube e da seleção, mesmo jeito, beleza? Aqui nas configurações básicas, ó. Ele é brasileiro. Ele tem 20 anos. E ele chuta com o pé direito. A melhor perna dele é a perna direita. Ele é um centro-avante, beleza? Um jogador diário. Inclusive, alguns chamaram ele de um novo imperador, né? Devido às características que ele tem. Então, a posição jogável eu botei apenas centro-avante, tá? Um jogador bem forte. Ele é alto. Aí, aqui nas habilidades aqui, de acordo com os vídeos que eu assisti, tá? Ele jogando na base, eu coloquei essas habilidades aqui. Só que, inclusive, no momento, ele nem tá mais no Flamengo. Ele já tá no Braga. No clube de Braga lá. Já fez cinco partidas pelo Braga. Não fez nenhum gol ainda. E ele já tomou três cartões amarelos. Ou seja, o cara chega junto mesmo, né? Apesar de ser atacante. Ele tá sempre tentando roubar as bolas dos zagueiros aí. Por ele ser forte, né? E ele se impõe fisicamente. Então, essas foram as habilidades que eu coloquei pra ele no momento. analisando alguns vídeos dele, beleza? Fica a seu critério aí se você vai colocar conforme eu coloquei aqui. Ou se você coloca da forma que você achar melhor, beleza? A habilidade do jogador aqui eu não coloquei nenhuma. Deixa eu ver. É, não coloquei nenhuma, não. Estilo de jogo também não. Mas eu acredito que ele possa ser ou um artilheiro ou um homem de área, beleza? Até mesmo um pivô. Estilo de jogo com computador. Aí eu coloquei aqui, ó, batedor pro. Eu percebi que era um jogador que sempre que ele tem oportunidade ele chuta pro gol mesmo, cara. Então eu coloquei aqui batedor pro. Na base ele fez muito gol. Muito gol chutando de longe, chuta forte, chuta bem. Aí aqui, ó. A complexão física dele é essa, ó. Ele tem 1,84 de altura. E pesa 78 quilos. Então pra você ver aí, ó. Ele é um cara alto e pesado, né? Então ele gosta de se impor fisicamente. O estilo de jogo dele é esse. Tipo um Paolo Guerreiro da Vida. Um Rafael Moura. Um Leandro Damião. Só que ele é novo, né? Então acredito que ele possa evoluir bastante. Tá lá no futebol português agora. Vamos ver. É, as chuteiras dele aí, ó. Eu coloquei essa, né? Minhas dadidas aqui vermelhas. Porque a Vida, na maioria das vezes, ele tá com a chuteira... Ele usa a chuteira da Adidas, né? Não sei se agora ele mudou de patrocínio. E sempre vermelha, né? Nas cores vermelhas e tal. Então eu deixei essa chuteira aí. De resto aqui eu coloquei tudo normal, ó. Ele usa o meião normal. Ele não usa munhaqueiras também, não. Aí aqui na movimentação. Essas movimentações aqui eu deixei padrão. E só coloquei essa comemoração aqui, ó. Mandando a rapaziada ficar quieta. Mandando todo mundo calar a boca. Que eu vi que ele fez essa comemoração aqui algumas vezes. Que ele meteu o gol. Principalmente nos times cariocas, né? Quando é jogo pesado, clássico. Ele sempre manda a torcida adversária se calar. Beleza? Tranquilo. Tá aí, ó. Vitor Gabriel. Editado. Espero que vocês tenham gostado, meus amigos. Vou ficando por aqui em mais um vídeo. Espero que eu tenha ajudado também quem tem versões anteriores do PES. Nós estamos juntos. E fiquem sempre bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.